Para os homens o meu abraço forte, pras mulheres mandarei o meu beijo, como locutor deste esporte vim narrar esse festejo. Sou Teixeirinha, companheiro da minha arte, e os meus amigos nunca trapaceio, levo meus versos por toda parte pra animar festa de rodeio. Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado, tem cowboy e boiadeiro, e mulher pra todo lado. Em festa de rodeio, coração atravessado, eu sou um pião no meio, desse povo apaixonado. Ei, 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 companheiro, quem quiser ser o primeiro, tem que ter um braço forte. Ei, 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 companheiro, tem que ser bom violeiro, e também contar com a sorte. Quem sabe até ganhar um beijo doce da ria do rodeio. Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado, tem cowboy e boiadeiro, e mulher pra todo lado. Em festa de rodeio, coração atravessado, eu sou um pião no meio, desse povo apaixonado. Ei, 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 companheiro, quem quiser ser o primeiro, tem que ter um braço forte. Ei, 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 companheiro, tem que ser bom violeiro, e também contar com a sorte. Quem sabe até ganhar um beijo doce da ria do rodeio. Em festa de rodeio, em festa de rodeio, não dá pra ficar parado, tem cowboy e boiadeiro, e mulher pra todo lado. Em festa de rodeio, coração atravessado, coração atravessado, eu sou um pião no meio, desse povo apaixonado. Em festa de rodeio, em festa de rodeio, não dá pra ficar parado, tem cowboy e boiadeiro, e mulher pra todo lado. Já não como nem durmo direito, há tempo meu sono está transpassado, meu coração querendo sair do peito, quero te dizer que estou apaixonado. Quero beber o mel de sua boca, como se fosse uma velha rainha, quero escrever na areia sua história, junto com a minha. E no acorde doce da guitarra, tocar as notas do meu pensamento. Estou apaixonado, estou apaixonado, que este amor é tão grande, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Eu quero ser o ar que tu respiras, eu quero ser o pão que te alimenta. Eu quero ser a água que refresca, eu quero ser a água que refresca, o vinho que te esquenta. E se eu cair, que caia em teu abraço? Se eu morrer, que morra, que desejo adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo. Estou apaixonado, que este amor é tão grande, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Estou apaixonado, que este amor é tão grande, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Estou apaixonado, que este amor é tão grande, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Estou apaixonado, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Estou apaixonado, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Estou apaixonado, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Estou apaixonado, que estou apaixonado e só penso em você a todo instante. Hoje quando acordei pela manhã Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E abalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sonho bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real Que acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se adorar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no deliro do desejo Você nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Como nos velhos tempos de amor tão louco Na minha vida Na minha vida eu tenho que dar um jeito Faz dois meses que estou apartado Já mudei meu jeito de ser Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Viajando pra mato Viajando pra mato grosso A parecida do tabuado Lá conheci uma morena E me deixou amarrado Deixei a linda pequena Por Deus confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Dois meses juntinho Dela eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela de um anjo amado Dois meses passarão logo É no copo que eu acordo 60 dias apaixonado Se alguém fala em mato grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei A parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado O que enfeita e perfuma o jardim É a beleza e o aroma que tem a flor O que alegra e contenta sim É o sentimento nobre que é o amor Eu não vou negar Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um novo alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu conto de fada Minha fantasia A paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um novo alucinado Meio inconsequente Um caso complicado De se entender É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Que faz eu pensar em você Esquecer de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita pra viver É o amor Que veio como um tiro certo No meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão A luz dos olhos claros Me levaram à prisão Quero que essa mesma luz Me liberte da escuridão Já faz mais de vinte anos Que eu fui preso Estou pagando Por um crime Que eu cometi Olhos verdes com ternura Me levaram à loucura E por isso estou aqui Alguém vive lá de fora Contando um minuto e hora Pra me ver em liberdade Esse alguém não sei porquê Não quer mais me ver sofrer E gostar de mim E gostar de mim de verdade Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu Domingo no mesmo horário Um homem de olhos claros Veio aqui me visitar De gravata e barba feita Traz em sua face perfeita A esperança no olhar Como se fosse um amigo Ele fica aqui comigo E me faz bem vê-lo ficar Uma hora me olhando Com os olhos lacrimejando Diz que vai me libertar Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu Um dia no mesmo horário Um homem de olhos claros Novamente apareceu E se eu vir pra te buscar Você vai me acompanhar Sou advogado seu Minha mãe já me contou Que um dia você matou Só porque amou demais Eu sou aquela criança Seu filho, sua esperança E vim te libertar, meu pai Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu Hoje estou em liberdade Mas confesso na verdade Ainda continuo preso Nas lembranças do passado Ainda estou acorrentado E aprisionado pelo medo Um homem de olhos claros Que com pensamentos raros Me tirou dessa prisão Tinha nos olhos um brilho Esse homem é o filho Que eu pedi em oração Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu Deus ouviu minhas preces Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu Deus ouviu minhas preces Deus ouviu minhas preces E me atendeu Em graça e sabedoria A criança cresceu Pensei que fosse fácil Sufocar o meu desejo Mas a cada dia fica mais difícil Porque há tempo não te vejo Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Que se toca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vem por ela Pra valer o meu viver Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Diz pra ela Que se toca A minha solidão Que é Pra valer Um cabeludo Com seus sonhos delirantes Alimentava um sonho De um louco playboy Queria voar nas nuvens com o seu Boçante e fazer com isso A história de um novo herói Essa é a história De um novo herói A pelos compridos A rolar no vento Pela estrada No seu caminhão Gravado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Mas é seu caminhão Voar nas nuvens Mas é Quando isso na estrada Salta de vai, vai, vai Salta de vem, vem, vem Te buscar Essa é a história De um novo herói Cabelos 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 De um novo herói Saúde 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 vai, vai, vai Saúde vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Música 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 Quem vai na escola Nem tudo aprende Mas se aprende Alcançando Alcançando o primeiro lugar Música 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 Tudo que é seu tem muito valor Qualquer coisa serve para relembrar Como um fio de cabelo que esteve grudado em nosso suor Ou um quarto que usamos para nos amar Quando a gente ama Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar Um vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Música Quando a gente ama e não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Da impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Não devemos procurar novos caminhos Os atalhos vão nos separar depois Não podemos nunca caminhar sozinhos Só existe um caminho pra nós dois Só existe um caminho pra nós dois Não adianta nem tentar variações Já bebeu da mesma água que bebi Batizou com seu amor meu coração Não adianta lamentar o que passou É por isso que eu peço não se vá Fui parceiro nos momentos mais felizes E agora o nosso amor está em crise Fique aqui pois haveremos de enfrentar São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Mesmo que haja crises de amor Nunca vou me separar de você Conhecemos mil segredos um do outro Muitas vezes nós amamos confiantes Conheci você no auge do amor E você me conheceu no mesmo instante Já é tarde pra jogarmos tudo fora Tanto tempo alimentando as ilusões Você sabe as reações dos meus sentidos Eu já sei como você tem reagido Tudo isso favorece as emoções São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Naquela curva da estrada na sombra de um pinheiro A tempo ficou sepultado o sonho de um caminhoneiro Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pela vinte e o pão Levando um sonho de cidade em cidade E serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia prestação Se realizava um sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis De cansaço de poeira e chão Um dos amigos por recém casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar E o caminhoneiro disse a um amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços do amigo Diz a conhecer meu filho Porque eu não vou Porque eu não vou Naquela curva Beira da estrada Uma cruz ao lado do pinheiro Marca pra sempre Onde foi sem fada A vida E o sonho de um caminhoneiro Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Aqueles bons e velhos tempos Nunca mais Nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta Com uma carreta foram se chocar Mas como todos tem a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços do amigo Diz vá conhecer meu filho Porque eu não vou Porque eu não vou Quem canta as belezas de sua terra Orgulha-se da raiz estar ligado ao chão Seu passado ele nunca enterra E os que não entendem o julgam bobão Cantando até rugado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os dramas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Cantando até rugado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os dramas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Tempos atrás quem vivia no sertão Por mais que fosse capaz De fazer verso e canção Não era ouvido nas cidades capitais Não conseguia jamais mostrar que tinha valor Porque as pessoas que diziam ter cultura Não percebiam a doçura da toada tão singela E que o caipira vivendo na natureza Percebe mais sua beleza Do que lendo sobre ela Cantando até rugado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os dramas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Cantando até rugado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os dramas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Mas com o tempo com muita luta e garganta Alguns assim como planta Cresceram tronco e raiz Se espalharam Se encheram de grana e glória Fizeram fama e história Até fora do país E hoje cantando E hoje cantando a moda que era do campo Pelo mundo em todo canto Encantam suas canções Seja na América, na China ou na Europa O bobão e o boboca Vendem discos aos milhões Cantando até rugado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os dramas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Cantando até rugado a plantação Eram chamados de boboca e de bobão Modas que cantam os dramas do coração São simples coisas de boboca e de bobão Sabe de quem são aquelas fazendas que a gente nem vê a lonjura do chão? É do boboca e do bobão Sabe quem tem desses carros importados? Barco de luz e até avião É o boboca e o bobão E o povo aqui da cidade Sabe o que deve aprender do sertão A ser que nem boboca e bobão Minha mulher que era rainha do lar Me abandonou pra se tornar um artista Eu que não deixei nada faltar Me deixou para ser capa de revista Capa de revista Exposta na banca pra todos verem Um dia à tarde andando na lua Me sofri em mim Quando numa banca vi um corpo nu Queimado no sol Conhecido meu A tempos atrás Me pertenceu Como eu era feliz Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Exposto estava ali Foi a sua maidade Conversas de comadre Conselhos não de padre Tirou ela de mim Capa de revista Exposta na banca pra todos verem Na primeira noite Ela me envergonha A luz apagou Hoje as luzes Não mais intimidam Por todo lado Seu corpo é mostrado Sem censura É fotografado Como ela mudou Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Exposto estava ali Exposto estava ali Foi a sua maidade Foi a sua maidade Conversas de comadre Conversas de comadre Conselhos não de padre Tirou ela de mim Sim 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 Sou seu amante anônimo E quero estar ao seu lado Mas eu não tenho coragem Pra dizer o quanto estou apaixonado Sou eu que telefono sempre no seu trabalho Coloco caixas de bombons em sua mesa Sou eu que lhe mando flores quase toda tarde Sou seu amante anônimo, tenha certeza Sou eu que ponho bilhetinho de amor em seu carro Sou eu que me preocupo como foi sua tia Sou seu anjo da guarda a todo momento Protegendo você dos perigos e trazendo alegria Sou eu, seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu que agravo tanto a sua família Sou eu que lhe passo trotes pelo telefone Sou eu, o desesperado Sou eu, o desesperado Sou eu, o desesperado Pois provoca elogio de todos os homens Sou eu que te namoro sempre às escondidas Te sigo por todas as partes, mas você não vê Um dia perco esse medo Um dia perco esse medo e chego com tudo Pra dizer que te preciso Sou eu, só quero você Sou eu, seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, seu apaixonado